Salve, queridos! Eu sou o professor Murilo Melo, de História, e trago pra vocês hoje o governo de Fernando Henrique Cardoso. Tá aqui a imagem de Fernando Henrique, presidente do Brasil nessa era republicana. Bom, Fernando Henrique vai assumir amparado pelo sucesso do Plano Real. Ele tinha sido ministro do antigo presidente Itamar Franco e conseguiu finalmente dar estabilidade econômica ao Brasil e um poder maior na nossa moeda. Ele criou o Plano Real e passou pra história como o pai do Plano Real. Isso fez com que ele ganhasse as eleições e passasse a ser o primeiro presidente do Brasil a ser reeleito, que a gente vai ver mais tarde. Vamos lá. O que vai caracterizar o governo de Fernando Henrique Cardoso? Pela manutenção da estabilidade econômica e política, né? Vocês veem que no governo dele, diferente dos seus antecessores, diferente do de Itamar, que teve alguma estabilidade, principalmente de Sarney, que teve grande instabilidade econômica, Fernando Henrique conseguiu essa estabilidade. Como eu já tinha dito, ele vai ser o primeiro presidente reeleito da história do Brasil. Ele vai fazer uma mudança na Constituição que vai permitir que ele se reelegesse, sobretudo, pelo sucesso que ele teve com o Plano Real, pela estabilidade alcançada com o Real, certo? Gente, ele vai fazer um programa de privatização. Ele vai privatizar a Vale do Rio Doce, ele vai privatizar a Telebrás. Aqui tem uma imagem das privatizações de uma das vendas, né? De uma das empresas estatais. Isso para diminuir os custos do Estado, para diminuir os custos do governo e permitir um fôlego maior na economia do governo brasileiro, certo? Ele vai fazer a Lei da Responsabilidade Fiscal, no qual um governante não vai poder gastar mais do que seu orçamento, ele vai ser responsável pelo seu gasto, que vai ser de muita importância para a nossa história. Ele vai ter um rigor exigido na execução do orçamento público. A gente não pode mais gastar dinheiro à torta e à direita, como acontecia com seus antecessores, né? Os governantes, os políticos vão ter uma responsabilidade no seu mandato, na execução do orçamento público, ok? O que vai acontecer também no seu governo? Um aumento da média da renda dos assalariados, né? O Brasil, com a moeda estável, com o plano real, o Brasil vai passar a ter um aumento de renda. A classe C e a classe D vão subir um pouco o seu poderio econômico e vai fazer com que a economia brasileira se aqueça e desenvolva cada vez mais. Mas a FHC vai enfrentar algumas questões sociais marcantes, como o massacre do Eldorado do Carajás, que aconteceu em 1996, no qual um movimento de sem-terra vão invadir algumas terras na região norte do país e serão assassinados pela polícia. E isso vai marcar e manchar o governo de Fernando Henrique Cardoso. Isso vai ser veiculado Brasil afora, mundo afora. E ele vai trazer consigo esse feito aí não tão positivo. Dentro do governo de FHC, a gente também vai ter o Bolsa Escola, ele vai criar também o Vale Gás e o Bolsa Alimentação. Você vê aqui uma imagem do Bolsa Escola, FHC, junto com o jogador da Seleção Brasileira do São Paulo, aí é que eles vão lançar esse projeto para que as crianças frequentem cada vez mais a escola. E assim a gente vai ficando por aqui. A gente agradece e muito a visualização de vocês, né? Curtam o nosso vídeo, compartilhem o nosso canal e até a próxima. Um abração do professor Murilo Melo. Tchau, gente!